Os membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Jatai se reuniram para a última votação do Plano Municipal de Cultura. O documento será enviado à Prefeitura para se transformar em projeto de lei municipal. O plano esteve no site da Prefeitura para receber propostas da comunidade. E essa parte o Conselho ainda não viu, não leu sobre isso. Então a gente inseriu essas propostas no plano e hoje o Conselho vai tomar conhecimento dessas propostas, desse acréscimo que nós fizemos e vai votar as propostas e votar todo o plano. O Conselho é composto por 12 pessoas, 6 são da sociedade civil, cada um de um segmento diferente e 6 são representantes do Poder Público Municipal e da Câmara de Vereadores. É importantíssimo o papel porque o Conselho é que vai aprovar, vai dizer se está ok, se não. No entendimento do Conselho é que vai valer agora, se o nosso plano está dentro do padrão que deve ser um plano. Ele é normativo e ele é consultivo também. Gênio Eurípedes comenta sobre sua satisfação em ver este plano acontecer. Tudo que acontece dentro da cultura de uma cidade passa necessariamente, a rigor, para o Conselho deliberar e discutir essa coisa toda. O que me traz aqui nesse momento, e para falar aos ouvintes de casa, é da minha alegria, da minha satisfação em ter sido o condutor desse projeto chamado Plano Municipal da Cultura de Jataí. Eu cheguei na cultura por indicação do nosso estimado prefeito Vinícius Luz, secretariei por mais de anos os trabalhos da cultura e depois tive que me afastar. Mas deixei todo o encaminhamento para que tenhamos já já, ainda neste ano, o nosso plano municipal da cultura que é o norte para todos os assuntos culturais de nossa cidade. A professora Eulíma está me sucedendo como secretária da cultura, ao lado da professora Eulíma, atual secretária da cultura. Nós temos um grupo muito grande de pessoas, de amigos e também o Conselho, trabalhando o tempo todo em cima do plano municipal para que Jataí saia na frente e tenha pela primeira vez um plano ajustado com a nossa realidade, adequado com a nossa visão cultural para que Jataí avance nesse sentido em termos de Goiás, em termos de Brasil, etc.